Fala aí meu amigo investidor de Singularity DAO, SDAO, como vai você nessa manhã maravilhosa de sabadão? SDAO potencial aí brutal, nossa eu vejo a SDAO valendo 100 dólares, sabia? É uma pena que ela tá sofrendo tanto no mercado com baixo volume, mas com a capitalização que ela tem hoje de 51 milhões de dólares, com o tamanho do supply que ela tem hoje, essa criptomoeda pode chegar a 100 dólares fácil, tá? E aí pessoal, será que ela vai chegar a esses 100 dólares? Chega deixando o like e deixando um comentário aí. Raul Mário, eu acho que esse DAO vai chegar a 10 dólares, Raul Mário, eu acho que esse DAO vai chegar a 5 dólares, a 100 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Deixe sua opinião aí sobre quanto esse DAO pode chegar. O volume aqui é de assustar, tá? Porque sem volume não tem nem grandes altas expressivas, também não tem grandes quedas expressivas. Mas quando tá com o volume baixo sempre tá caindo bem devagarzinho, é massacrante pro investidor. 6 dólares e 62 centavos foi sua máxima, tá? Ela tá subindo 1.32 nas últimas 24 horas e pode ficar muito interessante. Esse supply aí de 100 milhões de tokens tem tudo pra bater aqui uns 2, 3, 4 bilhões de dólares de market cap no topo da auto-season e ela chegar a muito dinheiro. Eu sou o Raul Mário, se você gosta desse tipo de conteúdo da criptomoeda da SDAO, chega deixando o like, pessoal ajuda, torna-se inscrito do canal, lembro. A gente tá aqui todos os dias no mercado fazendo vídeo pra vocês. Vou começar pelo semanal. Por quê? Porque o semanal tá deixando um martelinho. Ah, Raul Mário, mas você sempre fala que kendo os gatilhos falam. Raul Mário, o que é kendo gatilho? É um kendo que ele chega num determinado local de movimento e ele indica uma possível reversão. Este kendo martelo que ele tá deixando aí é muito interessante. Se o preço fechasse assim, fosse rompido pra cima e abrisse com muita força compradora, assim como foi este kendo aqui do semanal, este kendo aqui pra início de reversão, este kendo aqui, força compradora, pessoal. Eu acreditaria que a SDAO vinha pra testar esses 1 dólar e 27 e até mesmo romper 1 dólar e 27, tá? O alvo pra toda essa brincadeira aqui seria essa região de preço aqui. Por incrível que pareça, se ela vier pra romper o dólar e 27 e 1 dólar e 28, ela vai imprimir força compradora direcional pra 2 dólares e 6 centavos. E eu já venho falando sobre isso há muito tempo, se isso realmente acontecer, ela estaria escapando da região de maior briga e consolidação que ela tem, que é 1 dólar e 98 pra baixo, tá? Então, vocês tem que olhar todo esse esquema que ela deixou aqui de traços, de altas e baixas e começar a olhar pro preço de forma diferente, um preço que seja mais positivo pra vocês, tá? A gente tem aqui os indicadores ainda do semanal virado pra baixo, McDistocasco, RSI, Vortex virado pra baixo. Não tem reversão ainda no momento. No gráfico diário, a gente até tem uma respirada dos indicadores, obviamente falando, mas você vê que não tem muita força compradora e quando você compara o volume, que é este volume aqui, com o momento que teve uma alta, com o momento que a gente tá agora, a gente tá grave, pessoal. Tá difícil. Ainda mais que o mercado está em alta, tendência de alta, tá? O Bitcoin, tendência de alta, fazendo um bandeirão de alta, a SDAO não se desenvolveu como eu gostaria, como eu achei que ela deveria se desenvolver. Quem comprar agora e conseguir segurar até o topo histórico vai fazer 10x, só que a tendência aqui é de extrema baixa, tá? Aqui pra mim é uma continuidade de fractal de queda, só teria uma reversão total de tendência se o preço rompesse o último topo. Onde é essa base de referência que você tem que ter então? Você tem que ter esta base de referência aqui, que o preço vai ter que romper a região aí dos 70 centavos pra poder iniciar a reversão. O preço então teria que ficar, de fato, acima dos 75 centavos pra romper todas as médias móveis e o preço ficar acima dessas regiões de venda, tá, pessoal? Isso aqui mudaria toda a configuração. E aí se você olhasse pra um tempo gráfico menor, talvez a gente veria aqui um ombro cabeça a ombro nessa região aqui, ó, viesse pra formar uma reversão pra alta, tá? É o que eu espero. Ainda tem aí, se o preço tá abaixo da linha de tendência de baixa, eu marquei uma linha aqui pra vocês, ó. Enquanto o preço também não romper essa linha pra romper o topinho que ele promete, a gente não vai ter alta, tá? Aqui é nossa resistência. Pra quem gosta aí, ó, resistência tá logo aqui. A tentativa de rompimento dela fica perto dos 63 centavos. Tem que romper a média móvel de 200 novamente, ficar acima dessas regiões de preço pra poder ter uma reversão. Mas é uma criptomoeda que eu ainda acho que vai dar muito lucro, vai ser muito promissora e vai trazer muita alegria pra carteira de vocês, tá? Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.